A Fofofacus é uma revista que foi criada pelos alunos do terceiro semestre de jornalismo e produção editorial da UFSM. O objetivo da revista é publicar o que acontece na FACUS, a Faculdade de Comunicação Social. Então, quando a gente teve a oportunidade na disciplina de produção gráfica de produzir uma revista, o que veio à mente foi a Fofofacus. E aí a ideia de integração e diversidade que existe nela foi o que nos fortaleceu. Porque a gente sempre teve muita curiosidade em saber mais sobre todos os alunos, saber um pouco mais sobre os professores. A revista nasceu a partir de um trabalho realizado na disciplina de produção gráfica. A gente tem outros projetos que foram desenvolvidos dentro da disciplina e que teve continuidade. Então, sempre é muito positivo ver que o aluno desenvolve como uma atividade de disciplina, estrita na disciplina, mas depois ele vai ampliar. Então, nesse momento ele está ampliando a sua produção, está ampliando a experiência e também fazendo circular um produto. Porque na disciplina o desafio para todas as turmas é colocar em prática no segundo bimestre os conceitos que a gente viu no primeiro bimestre acerca da organização de um planejamento gráfico. Então, no segundo momento, quando os alunos desenvolvem, há sempre projetos em que eles podem ter uma viabilidade. O criador da revista, o Flávio, fica orgulhoso do trabalho e fala sobre a próxima edição. A gente resolveu mudar algumas coisas no projeto gráfico, porque tinha muita pouca coisa gráfica, a gente podia brincar muito pouco com a revista. E com isso a gente acabou mudando o logo, por exemplo. A cara da revista vai continuar a mesma. Agora, é só esperar pela próxima revista e ficar por dentro de tudo o que acontece na Facus. Legenda Adriana Zanotto